Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda trança no tricô. Fica um ponto muito bonito para blusas, às vezes vamos fazer golas. Dá para utilizar em vários trabalhos. Fica um ponto muito bonito. A trança ela fica bem destacada aqui no meio e do lado aqui ela é toda tecida em ponto tricô. O avesso dela fica dessa forma aqui. Um zigue-zague no lado de trás da nossa trança e o ponto meia aparecendo aqui do outro lado. Eu coloquei essa agulha aqui embaixo somente para vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Então se vocês já estão gostando da aula deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sino da notificação para vocês não perderem nada do que eu posto aqui para vocês e vamos lá para o nosso passo a passo. Inicialmente aqui para nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos colocar na nossa agulha 29 pontos. Vamos ficar com 10 pontos de cada lado da nossa trança e a nossa trança será feita com nove pontos. Então vamos começar aqui. Vamos colocar os 29 pontos e já voltamos. Então coloquei aqui na agulha os nossos 29 pontos dessa forma. Agora aqui meus meus amores, nós vamos fazer os dez primeiros pontos em ponto tricô. Então vamos tirar aqui os nossos dez pontos em tricô. Então já temos dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos em tricô. Agora nós vamos fazer nove pontos em meia que são os pontos da nossa trança. Então vamos fazer um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos em meia. Agora nós vamos fazer dez pontos em tricô novamente para ficarmos aqui com os dois lados iguais. Então agora nós colocamos para cá o nosso fio e vamos tecer aqui os nossos dez pontos em tricô. viramos aqui o nosso trabalho e nós temos aqui desse lado os nossos pontos dessa forma. Então agora aqui meus amores, nós vamos tecer essa carreira exatamente como como o nosso ponto se apresenta. Então aqui nós temos os dez primeiros pontos em meia. Então nós vamos fazer dez pontos em meia. Então vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez. Dez pontos em meia. Agora aqui a nossa trança desse lado, nós temos aqui os nove pontos em tricô. Então fazemos nove pontos em tricô. e agora nós temos aqui novamente os nossos dez pontos em meia. Então vamos fazer aqui os nossos dez pontos em meia. Ficando dessa forma aqui então o nosso trabalhado. Esse vai ser o lado direito direito aqui da nossa peça. Então fica dessa forma aqui o nosso trabalhado. Agora essa carreira meus amores, nós vamos começar a trançar aqui no meio do nosso trabalho. Então aqui nós sempre vamos fazer como o ponto se apresenta. Então desse lado ele está se apresentando como tricô. Do outro lado ele vai se apresentar como meia. Então sempre que nós tivermos tricô ou meia aqui, nós fazemos tricô ou meia. Nessa carreira nós vamos fazer tricô. Então fazemos esses dez pontos em tricô da mesma forma que ele está se apresentando. e aqui nós chegamos nos nossos pontos em meia, tá pessoal? Então agora nós vamos fazer da a seguinte forma. Então aqui nós vamos precisar da ajuda de uma outra agulha. Pode ser uma agulha auxiliar igual a essa ou pode ser também um cabo de agulha de crochê ou qualquer outra coisa que vocês tenham em casa também dá para fazer. Então essa primeira parte da nossa trança nós vamos tirar aqui um, dois, três pontos. Vamos deixar aqui no lado da frente do nosso trabalho em espera e vamos continuar aqui fazendo um, dois, três pontos meia. Depois de nós tecermos aqui os três pontos meia, nós vamos fazer e vamos novamente recolocar esses pontos aqui na agulha para que agora a gente possa trabalhar eles. Então aqui vou fazer em meia, esses três pontos que estavam na agulha auxiliar agora e vamos fazer esses outros três pontos também que estão em meia. Novamente aqui fazendo meia também. Então o primeiro trançado já está pronto e aqui nós vamos terminar fazendo os nossos dez pontos em tricô. Então aqui vocês podem colocar de borda quantos pontos vocês quiserem. Se quiserem fazer outro tipo de ponto aqui também pode. Estou fazendo esse que é mais simples só para ficar de exemplo aqui para vocês. Então vocês podem colocar aqui na agulha quantos pontos vocês quiserem. aqui desde que ele seja diferente aqui do ponto da nossa trança para que ela fique em relevo. Então aqui nós já fizemos o primeiro trançado. Agora nós vamos fazer mais três carreiras exatamente como o ponto se apresenta. Então a nossa trança ela vai ser formada de quatro em quatro carreiras. Sendo a primeira carreira meia onde nós trançamos e mais três carreiras nas quais nós fazemos o ponto como ele se apresenta. Então aqui nós viramos a nossa agulha e aqui nós temos meia. Então nós começamos fazendo meia. Então vamos fazer aqui um ponto meia nesses dez pontos. Depois de fazer aqui os nossos dez pontos meia, nós temos agora na nossa trança os nove pontos em tricô. Então aqui nós vamos fazer nove pontos em tricô. Novamente temos aqui os nossos dez pontos em meia. Então fiz aqui. Esse é o lado avesso da nossa peça. Então a nossa trança ela fica em ponto tricô no lado avesso. Então aqui nós viramos aqui o nosso trabalho. Nós já fizemos a carreira da trança e fizemos agora uma carreira como o ponto se apresenta. Então precisamos de mais duas carreiras aqui para ficarmos com quatro. Então vamos fazer mais duas carreiras conforme o ponto se apresenta. aqui faço tricô onde tem tricô. Aqui são os nossos dez primeiros pontos. Onde temos a nossa trança, temos ponto meia. Então aqui vamos fazer nosso ponto meia. E aqui vamos fazer os dez pontos em tricô. Então finalizamos aqui a nossa terceira carreira. Vamos agora fazer a nossa quarta carreira dessa parte. Então aqui nós vamos fazer meia, depois tricô e depois meia. Então eu vou fazer toda essa carreira aqui e já volto com vocês. Então aqui fizemos as nossas quatro carreiras ficando dessa forma aqui dando início a nossa trança. Eu vou ensinar vocês agora como identificar essas quatro carreiras porque às vezes nós começamos o nosso trabalho. Vamos fazer alguma outra coisa. Depois a gente volta e acaba se perdendo. Então aqui meus amores nós temos um espaço. espaço. Nós temos um espaço aqui bem na parte de baixo. Então esse espaço aqui é o que vai delimitar cada trançado. Então nós temos aqui contando. Temos aqui o espaço. um espaço. A partir dele nós temos aqui uma carreira, duas, três, quatro. Dá bem certo se nós contarmos aqui. Então nessa volta aqui nós vamos ter quatro carreiras. Então nós sempre contamos dessa parte aqui desse espaço que nós temos da nossa trança. Então aqui nós sempre vamos contar quatro quatro carreiras e aí já sabemos que está pronto. E também a nossa trança ela só pode ser feita no lado direito da peça que é esse lado aqui. Onde as nossas carreiras em meia ficam evidentes. Então agora nessa próxima carreira nós vamos trançar novamente. Agora de uma forma um pouco diferente. Nós vamos intercalar essas duas formas de fazer. Então aqui nós fazemos os nossos 10 pontos em tricô. Depois de fazer aqui os 10 pontos em tricô, na primeira vez que nós trançamos, nós tiramos os três primeiros pontos em meia na agulha auxiliar. Nessa segunda parte do nosso trabalho, nós vamos fazer esses três pontos em meia que que são os três primeiros pontos da nossa trança ficando dessa forma aqui. Agora meus amores, eu vou pegar a minha agulha auxiliar e eu vou colocar os três pontos aqui, mas deixando eles aqui para trás. Aquela hora nós deixamos aqui pela frente do nosso trabalho os três pontos e agora nós vamos tirar os três pontos aqui aqui e vamos deixar na parte de trás do nosso trabalho. Então agora aqui meus amores, nós tiramos três pontos meia na agulha auxiliar deixando aqui para o lado de trás do nosso trabalho. Então agora nós vamos tecer aqui três pontos que estão na agulha. nós vamos tecer eles em ponto meia e agora novamente nós vamos colocar aqui os três pontos que nós deixamos na agulha auxiliar. Vamos colocar novamente aqui na agulha para que a gente possa agora trabalhar com eles. Então vamos colocar aqui aqui os três pontos. Eu vou passar o meu fio lá para trás e aqui eu faço os três pontos em meia. tá pessoal? Então aqui nós já começamos a dar um pouco mais de forma para a nossa trança e aqui nós vamos tirar todos os pontos em tricô. ficando dessa forma aqui. Então aqui meus amores nós já criamos um espaço que é essa nossa primeira carreira aqui. Aqui nós conseguimos ver direito. Tem um espaço aqui e aqui nós temos a nossa primeira carreira. Então vamos fazer mais três três carreiras aqui seguindo apenas o nosso ponto. Então aqui nós temos meia. Fazemos ponto meia. Depois de fazer os meias, nós temos aqui os nossos tricôs. os nossos pontos em tricôs que nós vamos fazer todos eles em tricô. E finalizamos fazendo os nossos dez pontos em meia. Então aqui já está pronta a nossa segunda carreira. Fizemos a primeira com o trançado e a segunda como o ponto se se apresenta. Então vamos fazer mais duas carreiras aqui. Como o ponto se apresenta dessa forma aqui fazendo tricô onde temos tricô meia onde temos meia. Então eu vou fazer mais duas carreiras. Essa aqui é uma dessa forma e já venho com vocês. Então meus amores depois de nós fazermos aqui as nossas quatro carreiras. Então temos aqui o nosso espaço e contamos uma, duas, três, quatro carreiras. Fica bem certo. Já dá para ver um pouco melhor a nossa trança. Conforme nós formos fazendo mais carreiras ela vai ficando mais evidente. Então aqui nós vamos repetir agora nessa carreira agulha o nosso primeiro trançado. Temos dois trançados. A primeira parte que nós tiramos os três primeiros pontos da agulha para frente do nosso trabalho e o segundo trançado que nós tiramos o segundo grupo de três pontos altos nós levamos lá para a parte de trás do nosso trabalho. Então o nosso trabalho se resume nisso. Então aqui nós vamos repetir o primeiro trançado. Então fazemos aqui todos os nossos dez pontos em tricô e agora como é o nosso primeiro trançado, nós vamos tirar os três primeiros pontos na agulha auxiliar. É a mesma repetição. Tô fazendo novamente só para vocês pegarem bem certinho o ponto. Então deixo eles na espera ali e trabalho os outros três pontos na agulha em formato de meia. Então trabalhei os outros três pontos. Agora nós trazemos aqui esses três pontos novamente na agulha dessa forma. Agora trabalhamos eles aqui e vamos fazer os outros três pontos em meia que que estão ali esperando na outra agulha. Então fizemos dessa forma o outro trançado. Aqui nós finalizamos com dez pontos. meus amores o nosso trabalhado vai ficando dessa forma aqui. Agora é só dar continuidade. Não tem muito segredo. É bem tranquilo de fazer com paciência e calma. dessa forma nós vamos conseguindo. Então aqui nós vamos fazer mais três carreiras para ficarmos com quatro. Três carreiras nós vamos fazer como o ponto se apresenta sem mudar nada. Depois da terceira carreira nós vamos trançar novamente levando o segundo grupo aqui de pontos meia lá para trás do nosso trabalho. Então nós vamos intercalando dessa forma de quatro em quatro carreiras até atingirmos o tamanho de trabalho que nós desejamos. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram já deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os trabalhos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. deixem os comentários também pessoal. Se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa e eu ajudo vocês com o maior prazer. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.